A produção de petróleo e gás natural aqui no Brasil no mês de janeiro passou dos 3 milhões e 700 mil barris por dia. A produção de gás natural foi a maior já registrada, com 96 milhões e 600 mil metros cúbicos. Já a produção de petróleo teve um aumento de 20,3% em comparação ao mesmo mês de 2014. A produção do pré-sal foi de mais de 670 mil barris por dia de petróleo e 24 milhões e 500 mil metros cúbicos por dia de gás natural.